Fala galera, eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime The Ground, a esse super vídeo extra de Nanatsu no Toizai. A história chegou ao fim, mas muitos segredos ainda não foram revelados. Por exemplo, o que aconteceu com Merlin e Arthur, que não apareceram nos últimos capítulos. E Camelot, será que todo mundo que estava lá, infelizmente morreu? Bem, nesse vídeo, nós iremos ter a resposta pelo menos para essas duas perguntas. E também, uma grande revelação. Mas eu só te conto, depois da vinheta. Cat Palug, esse foi o último e maior inimigo dos sete pecados capitais. A luta contra esse monstro foi bem difícil. Pelo momento, eles quase foram derrotados. Mas no fim, com a ajuda do Rei Arthur e o poder do caos, eles conseguiram derrotar a criatura. Com o fim da batalha, a paz tão sonhada finalmente chegou. Os pecados haviam terminado sua missão. E a hora de se separar também havia chegado. Mas, enquanto Walter, Ban, King, Dianne e Meliodas, Elizabeth e Hulk voltavam juntos para Lyones, Merlin e Arthur tomaram outro caminho. Estamos em Camelot. Ou pelo menos do que restou do reino. E, infelizmente, não há nenhum sinal de vida. Até que, o chão começa, de repente, a se mover. E a porta de um abrigo subterrâneo é lançada no ar. E a figura que podemos ver saindo de lá de dentro é o vampiro, servo de Merlin, Orlond. O pequeno vampiro estava aliviado, porém bastante debilitado, por ter ficado por todo esse tempo preso naquele lugar. No entanto, ele não deixou de ficar espantado ao olhar ao seu redor e perceber que não existia mais nada. Nem cidade, nem castelo. Tudo havia sido destruído. Sem acreditar naquilo, ele começa a se perguntar, estou mesmo em Camelot? Mas, ele não tem tempo para assimilar aquela situação, pois outra figura bem familiar surge do abrigo. Aquele era Nanashi. Ele pedia para que Orlond o ajudasse o mais rápido possível. Logo, o pequeno vampiro rapidamente se prontifica a ajudá-lo. E juntos, eles conseguem retirar várias pessoas do abrigo subterrâneo que havia sido totalmente soterrado. E após retirar a última pessoa com vida daquele lugar, Orlond comenta que aqueles humanos têm muita sorte. Pois se não fosse pela magia de cura de Nanashi, todos eles teriam. Mas antes dele completar sua frase, Nanashi o interrompe dizendo Apesar disso, não consegui salvar todos. Muitas pessoas, infelizmente, perderam suas vidas. Mas Orlond lhe sabafa dizendo que aquilo não é culpa dele. Porém, não foi somente o estado de Camelot que deixou Orlond surpreso. Outra coisa, havia deixado ele bastante surpreso. Pois, olhando para as costas de Nanashi, Orlond então pergunta Essas cicatrizes nas suas costas são o que resta das suas asas. Não são, Nanashi? Você é um membro do clã das deusas? Porém, Nanashi apenas responde Essa é uma história antiga. Hoje em dia, eu sou apenas um samurai errante sem um mestre. Ao ouvir aquilo, Orlond então comenta Um mestre? Então por isso... Mas antes que pudesse terminar o que iria dizer Nanashi muda drasticamente de expressão E diz Olhe, tão rapidamente Orlond olha para a mesma direção Que Nanashi estava olhando o perplexo. Aquilo parecia ser um sonho Ele não conseguia acreditar que Merlin e Arthur estavam vivos E voltando para Camelot O jovem rei fica bastante emocionado ao ver que Orlond e Nanashi estavam bem Que eles tinham conseguido sobreviver ao caos que devastou o reino E ao fim, o rei retorna ao seu lar Mesmo que o reino tenha sido totalmente destruído Ele ainda tem o que é mais importante Pessoas que acreditam nele E que ficarão ao seu lado até o fim Continua em Os 4 Cavaleiros do Apocalipse E bem, mesmo após o fim O Nakaba ainda consegue nos surpreender E até parece que ele assistiu um dos nossos últimos vídeos de Nanatsu no Taizai aqui do canal Onde eu questiono sobre alguns pontos que ficaram pendentes na história E que ele iria precisar explicar na continuação E um desses pontos era exatamente sobre Nanashi Um personagem misterioso que surgiu do nada Apresentando uma força fora do normal Logo após o torneio realizado por Dolor e Gloxinia Onde ele faz sua primeira aparição Ele se junta ao rei Arthur E se torna seu protetor e também seu mentor Pois aparentemente ele ajuda o jovem rei A aprimorar suas habilidades com a espada Então mesmo que ele tenha aparecido bem pouco Ele é sem dúvidas um personagem muito importante E também enigmático E agora com essa revelação De que ele era um membro do clã das deusas Que perdeu suas asas Temos a explicação pelo menos Da origem da sua força Mas um detalhe que me chama muita atenção Eu acredito que de vocês também É que Nanashi não tinha apenas um par de asas Como os guerreiros normais básicos do clã das deusas E sim, dois pares de asas Mas o que isso representa? Acontece que geralmente Ou talvez eu diria que quase sempre Isso representa que aquele membro Que tem dois pares ou mais de asas É um membro de alto nível do clã das deusas Então é correto dizer que Nanashi Era um soldado de alto nível do clã das deusas Quem sabe até mesmo um guarda de elite Da suprema divindade E também chega até a comentar Que é um samurai sem mestre E quem poderia ser esse mestre? Um mentor de Nanashi E qual é afinal a sua história? Por que ele perdeu suas asas? Algumas perguntas foram respondidas Mas outras dúvidas apareceram Dúvidas essas que eu espero que o Nakaba Responda em Os 4 Cavaleiros do Apocalipse A continuação direta de Nanatsu no Taisai Aliás, o Nakaba confirmou recentemente Em uma entrevista Que essa nova história Irá se passar no mesmo universo de Nanatsu no Taisai Só que muitos anos depois E que teremos sim novos protagonistas Então é bem provável Que Os Pecados Capitais Apareçam bem pouco Talvez fazendo ali breves aparições inicialmente Ou até mesmo só aparecendo Aí bem depois do começo dessa nova história Mas a gente vai conversar muito ainda Sobre Os 4 Cavaleiros do Apocalipse Por enquanto é isso Essas páginas extras lançadas no último volume Foram a maior novidade que tivemos até então Eu espero que vocês tenham gostado E agora eu peço para que vocês comentem a opinião de vocês Sobre essa grande revelação Muda alguma coisa ou não muda nada Ou vocês esperavam algum extra mais surpreendente Ou não Esse surpreendeu bastante E você, já acompanha todas as novidades do canal lá no Instagram? Pois é, se você ainda não acompanha Está perdendo muito conteúdo exclusivo E notícias que são postadas lá em primeira mão Além de você ficar sabendo quais serão os próximos vídeos do canal Participar de enquetes De jogos de perguntas e respostas E claro A gente pode conversar através do direct do Instagram Bacana né? Então não perde tempo Clique aí no primeiro link Eu só vou buscar por Marcelo E eu te espero lá E agora eu quero agradecer a cada um dos apoiadores desse canal Muito obrigado Mohamed, Gabriel, João Pedro, Saulo, Marcos Vinícius, Naldiel, Gustavo, Daniel, Richard, José, Patrick E se você também quer ser um apoiador Me ajudar a continuar a melhorar cada vez mais É só acessar o link do apoia-se na descrição Ou no final do vídeo E claro Além de me ajudar bastante Você também vai ganhar alguns mimos Como ter acesso antecipadamente a vários vídeos do canal Acesso ao grupo do WhatsApp E em breve a lives exclusivas E vídeos totalmente exclusivos para os apoiadores E antes de partir É claro que eu não posso deixar de agradecer a cada um de vocês Muito obrigado Espero vê-los no próximo vídeo Falou Fui É nóis